Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar, quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na Avenida Armando Fajardo, bairro Regalho em Canoas, estamos aqui na sala, porta de acesso ao imóvel, o apartamento todo com a pintura nova, todo recentemente reformado, piso, paredes, um excelente estado de conservação, aqui temos ventilador de teto, o imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado, corredor que dá acesso aos dormitórios, são três dormitórios, então aqui nós temos o primeiro dormitório, ventilador de teto, pintura muito bem conservada, aqui temos o segundo dormitório, olha só, terceiro dormitório com ar-condicionado, ventilador de teto também, as cortinas aí, aqui no banheiro nós temos na parte externa espelho, armário, pia, e aqui na parte interna o sanitário, chuveiro elétrico, o box aí revestido com revestimento cerâmico aí no box, aqui temos um espaço que seria para um escritório, uma mesa de escritório aqui no corredor também, parte da cozinha, com a pia, entrada de gás central, tomadas três pinos, todo o imóvel aí com as tomadas padrão três pinos, e aqui a área de serviço com tanque, espera para a máquina de lavar, é um bom espaço aqui de área de serviço. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar. Então, se você gostou deste vídeo, se você gostou deste vídeo, se você gostou deste vídeo,